Nesta quarta, tem uma aventura de outro mundo na sessão da tarde. Porque esse simpático fantasminha vai pintar na área. Oi, eu sou o Gasparzinho. E está doido pra fazer novos amiguinhos. Prazer em conhecer o senhor. Gasparzinho, o fantasminha camarada. Uma produção de Steven Spielberg. Nesta quarta, na sessão da tarde.